São seis minutos do segundo tempo, Botafogo rola a bola, olha o corte forte, tenta na frente de Vitor Cuesta, topou na intermediária contrária, subiu, cortou o Rita na cabeçada, insiste o Botafogo por ali, a cabeçada, a falha da zaga, insiste o Carlos Alberto, atirou, bola vai entrando, entrou! Botafogo, gol do Botafogo, ataca, Carlos Alberto, o campo pesado, a bola parou, a zaga do 4, não ficou de boca aberta, o que que é isso, o que que é isso? E Carlos Alberto, que é matador, que é matador, não moveu, penetrou na saída do goleiro, deu uma cavadinha e botou no cantinho, aos seis, seis, no segundo tempo, é o gol do fogão, o fogão tá demais, tá demais, tá demais, agora no placar! O Carlos Alberto sempre ele! Zero! E sai jogando com pressa, tocando na ponta direita para o Hernandes, olha o Junderson, olha lá, no comando, pedindo bola, correu também, olha o Segovia, tentou, dividiu, Pladiplasta, entrou na área, procurou, vai levantar, levantou, cabeçada, defendeu o lago, entrou! Botafogo! 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 Junderson! 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 De Placido com inteligência, parou a bola, ninguém me marcava, ele levantou, e o Junderson de cabeça botou no pavante, o goleiro se atrapalhou todo com bola, com lama! Aos 20 do segundo tempo, é o segundo gol do fogão agora! Botafogo! Author, De Placido com inteligente! Atual. Atual. Atual! Atual. Atual. Atual.